Música Será realizado um lançamento conjunto de livros amanhã no Amfiteatro do César. Ao todo vão ser lançados 17 livros de estudantes, professores e pesquisadores. As publicações são sobre temas que vão do direito ao cinema. O lançamento começa às 5 horas da tarde e terá apresentações musicais com o pianista Renan Alves e com a bateria da Atlética de Direito da UEL. Música